Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Que Deus esteja protegendo a vida de cada um de vocês, especialmente para você que está me ouvindo agora neste vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus cada dia, cada momento possa estar com a força e a intercessão do Espírito Santo, com muita luz espiritual, abençoando você. Você hoje já elogiu alguém? Você já ligou para alguém ou pessoalmente já disse para alguém que o ama? Você já falou para alguém hoje que ele é importante para Deus, que Jesus o ama? Quantas pessoas estão ao nosso redor? Quantas pessoas neste momento precisam de uma palavra de amor, de uma palavra de carinho, de uma palavra que venha sustentá-lo, que possa fazer com que ele sinta que ele é amado e que ele também, dentro dele, ele ama. Jesus, que é a nossa luz, que é o nosso protetor e o nosso salvador. Muitas vezes estamos perto de alguém que está passando por um problema muito difícil e às vezes nós não percebemos. Muitas vezes ao nosso lado tem alguém que chora e a gente não percebe. Ou vê e finge que não está vendo, para não poder segurar a mão daquela pessoa, dar um abraço, um abraço espiritual, falar uma mensagem bonita para ele, uma frase que vai tocar no coração dele. Muitas pessoas perdem a vontade de viver porque ao lado dela tem pessoas que estão sorrindo e ignorando a dor dela. As pessoas dizem assim, o problema é seu, nessa vida todo mundo tem problema. Mas eu acho essa frase tão pesada, eu acho essa frase assim que deve ser ignorada. Por quê? Porque nós sabemos que nessa vida todo mundo tem um problema. Nessa vida tem pessoas que lutam mais do que nós, tem pessoas que buscam mais do que nós, tem pessoas que estão precisando mais do amor de Deus do que nós. Mas nem por isso nós vamos deixar de falar para a pessoa, Jesus te ama, fica firme, você vai vencer, porque as tuas orações foram ouvidas. Neste momento, alguém aí que está assistindo ao meu vídeo, tem alguém que está do seu lado, que precisa do seu carinho, precisa da tua palavra de amizade, de amor, palavra que vai tocar no coração dessa pessoa e às vezes nós ignoramos. Por quê? Porque nós falamos, nós não temos tempo agora. Quantas vezes o nosso telefone tocou, ou você ouviu uma mensagem aí no WhatsApp, ou no Messenger, ou também no telefone aí, de alguém falando, oi, tudo bem, bom dia, talvez essa pessoa tenha só você, para dar uma frase de esperança para ela. E às vezes a gente ignora, fala, Ah, depois eu te ligo, depois eu respondo. E a gente nunca responde, não é? Então, mostre para essa pessoa, para alguém que está do seu lado, que Jesus a ama, que você gosta dela também. Muitas vezes nós sentamos no cantinho do nosso quarto, ou vamos para a igreja, procuramos sentar num banco lá, talvez até mais afastado dos outros irmãos, porque naquele momento o coração da gente está cheio de tanta dor, cheio de tanta vontade de conseguir algo, de esperança, de fé. E muitas vezes precisamos de alguém para falar, Jesus te ama, eu te amo. Então, se você tem alguém que está te procurando, não ignore não. Não ignore, porque muitas pessoas dão um final na sua vida, porque procurou, 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 e a pessoa estava ali do lado e não ouviu. Aí fala assim, por que que fez isso? Por quê? Nós sabemos, né? Foi uma fuga, foi uma maneira de pedir de socorro. Talvez a pessoa, intencionalmente, não estava achando que teria um final, né? Um final que não teria mais histórias para contar, mas acontece. Acontece da pessoa parar de viver, por quê? Porque procura, procura e não encontra. E a pessoa está bem do lado dela. Então, quando você ouvir meu vídeo, tenta parar para pensar um minutinho, se colocar no lugar do outro. Nós só sabemos quando o outro está passando por algo muito sério, muito triste, quando nós paramos para nos colocar no lugar do outro. Então, é isso. É a minha mensagem, uma mensagem de amor para você. E eu, todos os dias, nas minhas orações, eu oro para as pessoas que estão no meu canal. Eu peço a Deus misericórdia por vocês. Eu peço a Deus que Deus abra a porta do trabalho, que Deus abra a porta da cura. Que em nome do Senhor Jesus, você que está me ouvindo, que está doente, que está precisando de um trabalho, que está triste, que está com o coração imutado, que Deus, neste momento, pode ter levado recentemente alguém da tua família, alguém da sua convivência, que Deus possa estar tocando, abençoando, protegendo. Deus trazendo a libertação, Deus trazendo a cura, Deus trazendo a paz no seu coração. Sinta-se amado por Jesus, porque Jesus, ele não sofreu, não foi só por mim na cruz. No madeiro da cruz, ele sofreu por você. Ele ama você. E Deus, ele nos dá caminhos, vários caminhos. Deus dá, abre caminhos. E tem todos os caminhos que você pode procurar. Procura andar pelo caminho do bem, pelo caminho da paz. Afaste-se de coisas negativas, coisas que não estão deixando você ir para frente. Ore pelas pessoas que fazem o mal para você. Para Deus tocar no coração dela, não para desejar o mal para ela, mas que Deus possa tocar no coração dela e mostrar que o mundo tem tantas coisas que nós podemos trazer para o nosso lado bom. Sabe? Buscar o lado bom. Porque coisas boas existem, é por aí. E uma delas é amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o primeiro mandamento da promessa é que nós tenhamos amor aos nossos pais. Honrar pai e mãe. Que honra pai e mãe, mesmo que venha tempestade, que venha ventos, a gente consegue se livrar de todo esse peso que vem. Porque Deus abençoa quem ama seus pais. Amo seus paizinhos, mesmo que eles já se forem igual ao meu. Eu tenho, na minha memória, boas lembranças. Tento lembrar o que há de melhor que eu convivi com os meus pais. Honrando-os, até depois que eles se foram. Honrando o que minha mãe me ensinou, o que meu pai me educou, o que meu pai me deixou para que eu seja uma cidadã, tanto espiritualmente como na sociedade, uma pessoa do bem. Você pode ser do bem, você é do bem. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, muita paz, muita harmonia. Um abraço de luz e muita paz a você.